Aqui tá a cabeça do nenê, fundinha do nenê, joelho, perna, pé. Aqui é escuro de água, líquida, minhote. O nenê fica mergulhado na água. Nós estamos aqui com a mamãe e com a vovó. Vovó, mãe... Mãe da mãe. Mãe da mãe. Vovó, mãe da mãe também tá aqui. Repara aqui o nenê. O nenê tá sentadinho. Vou apagar o desenho pra vocês verem como que é. Essa é a imagem normal do ultrassom. Uma forma de você entender um pouco mais o ultrassom. Quantas semanas? Essa aqui tá com 14 semanas e ela vai querer saber o sexo. A circunferência abdominal está em... Colocando uma fita métrica ao redor da cintura do nenê. 8,3 centímetros. Uma fita métrica ao redor da cintura, 8,3 centímetros. A Carol Lima, 7623, falou é menina. Aqui um antebraço e mãos. Boa pergunta. Como classifica essa inserção placentária? Domingos Vita. Pergunta. Aqui primeiro eu vou desenhar onde está o útero, tá? O colo do útero está aqui. Parede posterior do útero. Parede anterior vai lá pra cima. A placenta eu vou desenhar em azul aqui, tá? Essa aqui é a placenta. Essa aqui é a placenta. Repara, a placenta. Nós estamos falando da inserção placentária. Essa aqui é uma placenta posterior baixa. Ela tá com o catapé do colo. Aqui o parede anterior do útero, o colo do útero. Aqui o orifício interno do colo. O orifício interno daqui. Parede posterior do útero. Aqui a placenta. A placenta, ela está... A saída do colo. Então por isso que ela tá um pouco baixa. Até a hora do parque, essa placenta vai subir. Ela vai migrando, vai empurrando lá pra cima e vai liberando essa parte aqui. Entendeu? Então é uma placenta posterior baixa. Aqui a coluna, a espinha do neném. Tá vendo ali, ó? Aí o Bicinho pergunta, doutor, tem como saber pelo tubérculo genital? O tubérculo genital, ele é visto de 10 até 12 semanas mais ou menos. A gente usa aqui outras técnicas que eu falo a partir de 13 semanas e 4 dias. A partir de 13 semanas e 4 dias, eu já falo mais a região da genitália. O tubérculo genital, ele é utilizado com 11, 12 semanas. A Pamela Santos falou assim, ó. Menina, tem muito homem nessa família. Verdade. Emily Carla 4, acomodando daqui de Minas Gerais. Um abraço para Minas Gerais. Esse que é estômago e esse que é bexiga. Tá vendo ali? Mostrando que o neném já está deglutindo e o líquido está indo para o estômago aqui, ó. Então, aparelho urinário é pré-digestivo funcionando. Como o volume está normal, o esvaziamento também, tanto do estômago quanto da bexiga, estão normais. A gente vê a mãozinha, vocês viram a mãozinha passando ali? Olha a mãozinha. Cadê a mãozinha? Não estou vendo a mãozinha. Está aqui, ó. Está vendo a mãozinha ali? Angélica Lopes. Doutora, sexagem fetal é confiável? Por laboratório é bem confiável, desde que as técnicas estejam corretas na hora de pegar, fazer a coleta, né? Verdade, que emoção. Estou até chorando. Gostoso, né? A família tem, tem bastante gente da família aí já? É. Está todo mundo já entrou aí já? Já? Está tudo aqui, o pessoal está tudo mandando mensagem aqui no Insta. Pessoal, então vejam o coração da família aqui, ó. Batimento cardíaco. Olha lá. Olha lá o coração da Nenê batendo. Lá, sangre, dentro da barriga da Nenê, dentro do coração aqui, ó. Olha que ser que tem aqui. Atenção, família Osasco, São Paulo, onde mais tem o pessoal, tá? Londrina. Londrina. Aqui o coração da Nenê batendo a 159 batidos por minuto. Até o Nenê ficou emocionado aqui, ó. Subiu. A frequência cardíaca, ela é igual um contagio de carro. Ela sobe e desce. Quando a Nenê fica mais agitada, vai para 160, 170. Quando a Nenê fica mais tranquilo, ele abre o pescoço do Nenê, né? O sangue subindo para a cabeça aqui, ó. Olha o Nenêzinho lá, ó. Está meio escondidinho lá no meio, está vendo lá? Olha o Nenê meio escondidinho lá, as perninhas escondidinhas. Esquema de 3D, né? Olha lá o Nenê escondido lá embaixo. Conforme mexe, aparece as costelas, coluna, braço, perna. Tem uma outra maneira de ver o Nenê aqui. Muito bem, vamos então vir aqui a região da genitália do Nenê. Ai, meu Deus. Atenção, família. Atenção, o que será que é? Genitália, genitália. É uma menina. Mulher, gatinha, sexo feminino. Ai, minha menina. Olha a minha menina. É uma menina, é uma nossa menina. Choradeira geral aqui, hein? É uma menininha. É uma mocinha. É uma menininha. Menina, ele gritou de um bando ruim. É uma menininha, filha. Eu achava que era menino. É uma mocinha. Todo mundo falando que era menina. Menina, menina. Parabéns, meus amores. É minha menina. Olha, ela está dando tchauzinho para nós ali, ó. É uma Lauricinha, é uma menininha. Tchau, 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 mamãe. Depois eu mostro para a senhora. Obrigado pela companhia. Vocês viram aqui o pessoal que já está comunicando também com os parentes aí. Os parentes assistindo pela internet. E também pelo celular aqui. Obrigado pela companhia pessoal. Bem gostosinho assim, né? Família, filho, continuação das gerações. Mais uma vez agradecendo a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Fiquem com Deus.